Fala Reis e Raízes, Príncipes e Princesas, o que que eu falo com vocês? Sou eu, Paulo, galera A gente tá aqui com o primeiro vídeo de disfarce Vou fazer um disfarce aqui pra ver se funciona realmente, eu estou aqui com o Neto Fala aí, Neto E galera, a gente vai pra primeira partida Vou só uma porque eu não sei se funciona esse negócio aqui E se funcionar eu trago mais de obsidian, de lava e tudo, mano Então bora pra primeira partida Já é a primeira partida aqui e tipo, já peguei meu kit Mano, é bom você ficar... Não, sabe lá no meio, lá no fiche? Ah, já, mano Fica me indicando, fica melhor, fica melhor Ao menos o meu tem que funcionar Tipo, não importa se eu matar um ou dez não, tá ligado? O importante é se disfarce lá Não, é importante ver se é, né? Nossa, mano Ai, 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 dei moda Nossa, mas o que que eu vou fazer aqui agora? Pronto Ah, mano Mano, na moral, o cara me viu Mano, eu não me mato Tipo, mano, já é o segundo cara que ele me mata Eu nem sei se eu só tô com tag Nossa, cê tá vendo isso? Mano Mano, eu já gravei aqui umas vezes, mas tipo, não é pra... Nesse ponto não Ah, mano Olha isso Ele me mata de bom Porque eu tô sem armadura Eu tô com armadura não, né? Olha, mano Olha dentro de mim Tenta entrar dentro de mim e olhar Dá pra você ver que tem madeira no meu... Aqui, galera A madeira no meu interior Nossa, mano Nossa, mano Muito obrigado, cara Mas ele vai me matar Mas tipo, ele me viu entrando, tá ligado? Mas tipo, já é o segundo cara, galera Eu tava gravando aqui Eu falei O cara, tipo, eu entrego aqui Você tá vendo isso? Galera Não, não O portão de desfaz funcionar, velho Mano Mano, 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 mano GG, GG, GG Ah, velho, cê tá zoando, cê tá zoando Ah, mano O cara bugou Vitória GG, nossa, mano GG, velho Nossa Galera, vou pra segunda partida E já estamos aqui na segunda partida Aqui Mano, não tô acreditando Que o cara me ajudou, velho Ele não me matou É, não me ajudou Ele não me matou dela mesma, né? Mas de boa Mano, já tem um cara aqui Ah, mano Então olha pra mim Por favor, não me mata, mano Por favor, por favor Mano O que que os caras tem, mano? Tipo, não tá me matando, tá ligado? Tô tipo, nossa Galera, depois eu vou checar se eu tô com tag Se eu tô com alguma coisa, tá ligado? Matou? Boa Olha, olha Tô fazendo típicos Ai, é o seu, é o seu Não, 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 não Mano, eu pensei que era você, velho Tipo, eu falei É, eu pensei que era você Mas não era, não Mano, galera Tô procurando um lugar pra fazer disfarce Aqui, aqui dá, aqui dá Aqui, aqui Quebra aqui, quebra aqui Quebra aqui Ninguém nem pode chegar aqui, né? Mano, eu tô fazendo disfarce no Fist É É Aqui, aqui, aqui Hã? Mano, você morreu Ah, mano, por favor Por favor, por favor Não, 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 não Ah, me matou, velho Não, vou te olhar, mano Honra, honra, honra Cadê você? Ah, mano Ah, mas galera Tipo, eu queria fazer só uma vez O disfarce Pra ver se funcionava Mas, Neto, muito obrigado É Neto ou Neto? Mano, não digo nada de dúvida Mas, tipo, muito obrigado Por ter participado aqui do vídeo Eu queria ver se funcionava de verdade Esse disfarce que todo mundo fazia E, tipo, falava É, é fake, é fake, é fake Decide fazer e funciona Deixa o like, então, pra ajudar E é isso Falou Que dá um tchau, hein, mano?